Faz o lançamento para o Wellington Paulista, tocou de cabeça, Marco Júnior, cara a cara, driblou, no gol! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Marco Júnior! Ronaldinho no meio campo, como o Roger queria, fez o lançamento, o Wellington Paulista ajeitou na boa! Deixou o Marco Júnior na cara do Thiago, para você curtir de novo, o Wellington Paulista, vamos ver se tinha condição legal! Mesma linha, Marco Júnior, dominou, driblou o Thiago e fez! O Fluminense sai na frente, um Fluminense, zero Grêmio, gol de Marco Júnior, Roger Flores! Não é fácil fazer uma leitura sobre futebol, né? Futebol é simples, aonde o Ronaldinho sabe jogar? No meio campo, quem que ele tem que encontrar? Os atacantes, quando ele recua, quando ele procura o espaço para receber...